Aconteceu o WWE Survivor Series Wargames de 2023 e você confere agora as principais notícias do dia. Antes de tudo, não se esqueça de acessar os palestradores do canal. A Team Celere, link na descrição desse vídeo, belezinha? Bom, o Wargames começou com a disputa feminina, né? O time do Damage Control contra Backlink, Charlotte, Shotzi, Bianca Belair e Backlink. Bom, de qualquer forma, a vitória no final ali acabou saindo do time Babyface. A Bayley pagou o pato, tentou ajudar as japonesas em vários momentos. Quando ela precisou de ajuda, as japonesas não lhe ajudaram, não teve traição, não teve nenhum plot twist. Basicamente, só ali então uma vitória das Babyfaces. Elas que eram zebra na casa de apostas, mas mesmo assim saíram vitoriosas. Na sequência tivemos Gunter vs. Dummies pelo título intercontinental da WWE. Como também era de se esperar, o Miz, em dado momento da luta, tentou roubar. Não foi o suficiente para superar o Gunter, que o derrotou e permaneceu como campeão intercontinental. Inclusive, fazendo o finalizador do Chris Jericho. Seria uma indireta ali, já que o Chris Jericho atualmente segue sendo o maior campeão intercontinental. Um a mais que o Miz. Bom, tivemos Santos Escobar contra Dragon Lee. E embora, com certeza, todo mundo estava esperando um Santos Escobar contra o Rey Mysterio. Ou um Santos Escobar contra Carlito. O Dragon Lee fez bonito. A luta, apesar de curta, foi interessante. Vitória de Santos Escobar sem nenhuma zebra. Tivemos Rhea Ripley também superando a Zoe Stark em um combate ali, de certa forma, até que interessante pelo tempo que elas tiveram disponíveis. Então, tivemos o War Game dos Homens. Durante o show foi feito um mistério de que o Randy Orton não estava presente. E não se sabia se ele apareceria para o combate ou não. Não apareceu. Só foi aparecer mesmo quando... Olha só que loucura. Damian Priest quase fez um caching dentro do War Games. E aí, o Randy Orton retorna e distribui uma série de War Games em todo mundo. Vitória, então, ali do time de Coach Rhodes, Seth Rollins, Zemizem e Randy Orton e Jay Uso. Bom, e quando parecia que o show já estava acabando. Inclusive, muita gente já tinha até desligado já as suas streams. CM Punk retornou para encerrar o Survivor Series em Chicago. Havia muitos rumores de que o CM Punk poderia estar presente porque o Survivor Series era em Chicago. Convenhamos, não tinha bem um lugar ali para ele ser encaixado nesse Survivor Series. No combate de time seria um negócio meio estranho. Mas havia uma remota possibilidade de ele aparecer após o combate de time só por aparecer mesmo. Sem encarar ninguém. Eu, inclusive, até palpitei que isso poderia acabar ficando para o Raw Rumble. Porque, afinal de contas, estamos aí há dois meses apenas do Raw Rumble. E lá seria um retorno mais digno para ele. Mesmo que esse Survivor Series esteja em Chicago. Tanto que muita gente até deve estar se perguntando agora. Tá, e agora? O que o CM Punk fará sendo que a gente está há dois meses do Raw Rumble? E ele já voltou. Por que foi agora? Com quem ele vai trabalhar nesse momento? Pelo quê? Bom, várias dúvidas que muitos de vocês vão tentar responder ao longo dos próximos shows semanais. E eu falo vocês porque realmente eu estou aqui confirmando que eu não irei cobrir mais. E é por respeito, tá, galera? Por respeito a muitos de vocês que eu entendo a importância que é o retorno do CM Punk para muitos. Alguns aí, alguns até nem assistiam mais WWE e agora vão voltar a assistir. Outros aí esperaram isso por anos. Outros estão falando até que choraram. Seja verdade, seja mentira. Eu não quero atrapalhar essa experiência pessoal que cada um tem com o retorno do CM Punk. Então, por respeito, para eu não ter que ficar toda semana aqui apontando o quanto eu acho isso uma das maiores vergonhas da história da WWE. Eu prefiro só não falar. Eu prefiro só não comentar, sabe? Então, assim, para evitar talvez ficar um clima ruim, entende? Eu não quero um conflito. Eu não quero criar uma intriga com quem torna esse momento especial, sendo que para mim não é. Então, por isso eu estou no papel aqui de dizer que não vai ter comentários meus a respeito sobre essa situação. E quem sabe no futuro a gente possa voltar a falar a respeito, dependendo dos acontecimentos que a gente for ter nesses próximos meses. SmackDown é maior do que eu continuarei falando tranquilamente. Até porque eu acho que o CM Punk estará indo para o Raw, né? Então, mais ou menos isso que eu quero dizer. Se for para o SmackDown aí a gente pode inverter, não sei. Enfim, é isso. Comenta aí o que você achou sobre o retorno do CM Punk aí para a WWE nesse Survivor Series. Foi um retorno aí que a gente viu várias referências acontecendo ao longo dos shows semanais. E o Triple H deixou claro que ninguém sabia disso. Foi um negócio que definiram mesmo na última hora, mas que tinha alguns indícios. Eles tentaram guardar esse segredo o máximo possível, mas quem estava acompanhando as referências sabia que tinha algum sentido ali. Não era à toa, né? Bom, é isso. Um abraço, até a próxima e fui. Tchau, tchau, tchau.